E com muita vontade, porque esse chão é nisso! Vambora, vambora! Esse carnaval a gente dedica a todas as pessoas que estão aqui e também aquelas que de outro plano estão torcendo por nós e estão juntos com a gente, tá bom? Chegou a hora! E aí, a quarta escola a descer a pista do carnaval 2022 é a águia da Pompeia com o enredo a foché de Oxalá, o cortejo de babá, o canto de luz em tempo de trevas. Vamos receber o Grêmio Recreativo Cultural Social História de Samba, Águia de Ouro! Explode Comunidade! O chão é de vocês! 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 Vamos nessa montanha, canta cardiano, a evora é pra valer, vamos embora, e que a luz de menino se ilumine, o caminho da vitória. Epa-baba, chiu-epa-baba, vai ter chilei até o dia clarear, desce a pocheia de ouro na tua alma, nas águas de Oxalá. Epa-baba, chiu-epa-baba, vai ter chilei até o dia clarear, desce a pocheia de ouro na tua alma, nas águas de Oxalá, bateu forte o pachorô e a terra tremeu. Epa-baba, chiu-epa-baba, vai ter chilei até o dia clarear, desce a pocheia de ouro na tua alma, nas águas de Oxalá. Epa-baba, chiu-epa-baba, vai ter chilei até o dia clarear, desce a pocheia de ouro na tua alma, nas águas de Oxalá. Epa-baba, chiu-epa-baba, vai ter chilei até o dia clarear, desce a pocheia de ouro na tua alma, nas águas de Oxalá. Epa-baba, chiu-epa-baba, 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 vai ter chilei até o dia clarear, desce a pocheia de ouro na tua alma, nas águas de Oxalá. Alei, alei, menino, o respeito hoje tem, ven marijuana, sedja a paz do coração, Senhor. Epa-baba, chiu-epa-baba, 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 vai ter chilei até o dia clarear, desce a pocheia de ouro na tua alma, Alô, ponteira! Joga pra cima! Que coisa linda! Que coisa linda! Vamos ver se junca! Alô, ponteira! Que coisa linda! Vai sumir! Bateu forte, eu passei a dor e a terra perdeu A gente no mundo se modificou Beleza e faz o rio 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 Só a mão do cedinho Vem com o canto da fé Cabeça linda na fé Não faz o cedro de chão Não faz o cedinho A doa, ponteira! A doa, ponteira! A doa, ponteira! 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 O respeito é de ter, recebeu incolherência, mede a paz do coração. Senhor, em tua honra tudo se faz lento, pois a tabaco volta em o silêncio. O sol da liga, o governo é feita, o que é a pessoa, a honra é a pessoa, 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 é a pessoa. O sol da liga, o que é a pessoa, 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 é a pessoa O Brasil já chorou e a terra perdeu, o morro do seu hoje ficou. Revenença a nossa vida, o seu amado seria o dobro. Meu amor, 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 meu amor. O Brasil já chorou e a terra perdeu, o morro do seu hoje ficou. O Brasil já chorou e a terra perdeu, o morro do seu amor, meu 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 A graça vai subir Agora A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música